Fala aí, galera! Tá começando mais um vídeo de uma forma diferente, diretamente! Coração, Robb Punk! Tassa, tassa! Ô, ô! Ah, 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 ah! Uh, uh, uh! O oferecimento de Tsunami Robb Punk! Doces bálsamo! Robb Punk! Gente, hoje é festa junina, né? Não, 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 não! Porque é junho? Porque se fosse julho, seria junho! Parabéns, Julio! Valeu! Bom, pessoal, hoje iremos fazer a nossa gintana! Eu também, mas eu tomo quentão! Ah, hoje tem quentão! Oxi, o bial... Sorri, bial! Ó, eu quero que o câmera mostre um botão da cara dos nossos participantes de hoje, que eles estão lindos! Eu fiz micro! Grava eu, grava eu! Eu tô de cropped! Vai gravar pra todo mundo, Goni! Eu tô de cropped! Ah, eu tô de cropped, ó, meu... Ah, eu tô de cropped! Olha, ele tem a cara do guiado! Esse tá muito bonito! Olha o bigadinho hoje! Tô de cropped, ó, meu... Ah, eu apareço quando a 5 horas! Olha! Gente, lembrando, esses são os participantes quando acordam! Gente, para de pincar uma papada! Então, é o seguinte, a primeira gincana é a gincana da argola. Eu vou explicar o vídeo pra vocês, prestem atenção, abre alas... Abre alas, filma aí! Não pisa no ponto! Muito obrigada, já pisou! Eu adoro! E formaremos quatro pessoas, que serão dois casais. E eles vão ficar aqui e vão jogar a argola. É muito difícil de cair dentro da latinha, porque a gente já fez o teste. Então, gente, vai ser uma gincana atrás da outra. Então, a primeira vai ser a argola. Então, eu sou péssima, tá? Lembra de ver! Aí, cada lugar aqui é um ponto, ó! Amiga, não dá! Nossa, foi por... Esse é o seu DJ, velho! Foi assim que era a sua partida! Aí você joga a argola. Como é meio difícil de cair no tsunami, se cair nessa região aqui, vale 50 pontos, nessa fileira. Nessa vale 100 pontos, mostra aqui. E nessa vale 500 pontos. Ah, gente, estourei! Tem que cair na região ou relar em algum dos produtos. Aí pode comer tudo quando cair? Calma, eu estou explicando o vídeo, dá para você esperar? Voltando! Obrigada, obrigada! Eu sei que eu estou linda! É por isso que ela é minha melhor amiga! Voltando! Então, a primeira é a argola caindo na região dos produtos, você acumula os pontos. Aí acabou o casal, vai o próximo casal. Depois a gente soma e vai para a próxima prova. A próxima prova é a dos balões. Esse daqui é aquele negócio da de mudo, sabe? Balões! Libras! Libras! Esse é Libras! Aí você vai para o balão. Você pegou palitinho? Pegou? É, você é um péssimo assessor, um péssimo coisa. Eu pensei que você ia falar assim, parece dar louco. Aí, os casais que tiver menos pontos serão deseliminados. Eliminados! Oi, menina! É desclassificado! É desclassificado, eu ia falar. Obrigada. Obrigada. O casal que fizer menos pontos vai ser desclassificado. Não é vai ser, eu sei, mas tudo bem. Aí você vai pegar o palitinho, escolher um dos balões, tá? E vai curar. Para de fazer isso. O que que acontece? Aqui tem uns presentinhos. Balões próticas! Caindo! Caindo! Vai cair um papelzinho nele e vai ter o que você vai fazer. Ou ponto, ou alguma coisa, ou alguma coisa, ou um prêmio. Ou você tá fora, ou tchau. Ou você tá fora também. Beleza, vai para a próxima prova. Você tá muito lampião, quase. Essa é a prova aqui. Tem vários pacotinhos. Essa é a final. Vai escolher um dos pacotinhos, vai jogar ali e vai procurar o papelzinho. E aqui também vai ter o prêmio acumulativo, que vai definir quem vai ganhar. E quem vai levar o prêmio, que vai ser todas essas coisas que estão aqui. Vocês vão ficar com muita dor de barriga. Muita dor de barriga, mas é isso. Vamos formar os casais. Quem é os casais? Eu vou fazer assim, a Rui vai com o Kaique. Eu vou escolher. A Rui, o Kaique. A Letícia, o Rian. Eu tô escolhendo. A Júlia pode ficar com o Diego. Ai, que legal. Você vai comer o sino. Ali formou o casal. O Val e o Gordão. Eu quero a Pandora, velho. Quer a Pandora? Não, vocês decidem. Mas se você ficar gritando no meu filho, eu vou lhe dar um beijo. Eu não tenho nada contra, mas não puto essas paradas. Eu não tenho nada contra, mas tem dois minutos aí. Não, mas o Júlia foi um beijo. Você é braço. Não tá bal71! Você é braço. Não, mas tem uma vez. Não tem um beijo. Não tem um beijo. Não tem um beijo. Não tem um beijo. ali já vale, tá? Cada um tem dois pontos. Quem vai começar? Na tia, na tia, na tia, na tia, na tia. Eu xifo, eu xifo, eu xifo. Tá bom, tá bom. Não, não. Não, não. É, 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 é. Você é melhor circuito internacional do que 500 do ano! Eeeeeee! Obrigada pela dica! Lembrando que eu tenho 50 pontos Vamos lá! Anota! Anota! O apresentador não joga! Biel! 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 Vamos lá! Vamos lá! Olha! Lembrando! A ambição é tirar da paulência! Vamos agora! A paulência é uma questão! Você fez os olhos, Natália! Ai gente! É um lado do outro! Mas que coisa absurda! É aqui! É no outro! As organizações estão perdidas! Por isso que a Brânia desceu! O que que o Deus está fazendo aí? Então vai! Natal, velho! Joga com força, amiga! Finge calma! Finge calma! Finge calma! Finge calma! Vai! Finge calma! Finge calma! Finge calma! Finge calma! Vai vida! Vai vida! Finge calma! Finge calma! Finge calma! Finge calma! Ahhhhh! É melhor se ele tá na mão do que ele tifogando! Finge calma que você �i surda! Finge calma fazenda! Finge calma! Finge calma! Vem, equipe 2! Quem é a equipe 2? Vocês dois! Minha princesa! Você é muito linda! Eles começam, eles começam! O amor da minha vida! Vai, vai! Deus te desenhou perfeita! Não, só você dá, eu só como! Vamos! Atrás da argola! Meu Deus do céu, eu vou fazer isso aqui! Eu vou pegar o italiano! Eu vou pegar o italiano! Vamos! Vamos! Você quer ganhar o energético do último lá, amor? É, eu vou ficar fofo! Gente, marquem bem o número da equipe 2! Bora! A equipe 2 é! Oxe, você tá atrás da cabeça também? Que isso! Samson! Tem que voltar com ela! Ela tem que ficar atrás da argola! Tem que voltar com ela! Vai, vai! Tem que ficar aí! Tá fazendo maluco! Não, não, não! Aê! Toma, a gente pô! Você está doendo na região! A região é essa, ó! É em cima dos negócios! É, ó! E aí, velho. E aí, velho. Vai tirar ele pro papai. Vai tirar ele pro papai. Vai, vai, vai. Salvei. Ó, ó. Ó o som de fundo, rapaziada. O som. Ô, gente, cuidado com os balões, porque se estourar já era essa brincadeira aí. É a próxima. É a próxima. Ô, ô, só uma dúvida. Pode acertar o mesmo? Sim, vai. Peraí, peraí, peraí. Eu ia atirar. Eu ia atirar. Tem que vir no saco. Muito bom, você pode tocar já, hein? Já pintei ele com a cara de um. Rui, faz 50 pra gente ganhar, pelo menos. Tá, tá. Que louva. Que louva. Que louva. Tá abando tudo ou nada. Vai lá, vai lá, Rui, vai lá. Não, não acertei esse. Vai, 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 Rui Beggs. Para, Rui. Ai, eu tô com medo. Um, dois, três, e... Vai, minha calcinha aí, viu? Um, dois, três, e... No gol! Muito bom! Nossa, a argola aqui! Não cabe a argola. Isso vai ver aqui. Deu, derralho. A de a pão, onde é? 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 A de a pão, a de a pão, a de a pão. A de a pão, a de a pão, a de a pão. Olha, gente, a argola, solta no objeto. Ele pegou a argola do chão aqui. Ela começou a bagar no meu chão. Nath, você tem que explicar de novo. Eu acho que a Juliana ainda... A gente vai saber, sabe o que legal? Juliana, entendeu? Começa aí, Ju. Não, começa a tudo. Por isso que o futuro veio, tudo está no outro. Não, vai você. Honra, honra a sua equipe aqui. Mostra que você é o macho alfa. Eu sou o homem da relação. Mentira, que mentira. Voltagem. Mentira. Não existe. Acerta a outra. Será que ele é bom cargona? Aê, funciona, funciona. Ô, Ju, por favor. Só aguenta uma, né, Petrinho? Vai, Jimena. Não, vai lá. Vai lá, você vai acertar. Tá do meio. Tá do meio. Pera, gente. Eu não sei o que eu faço. Vem lá na Space Fan que você vai acertar aqui, ó. Tá, né? Ô, a gente vai ganhar nunca. Vai ganhar na piscina. Não, não. Porque é um monte de trama. Não, não. Não, não. Deixa eu matar o tal. Deixa eu matar o tal. Aí, pegou. Não, mas não parou. Não, mas não parou. Pegou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mas ficou. Tchau, Júlia. Vai, Júlia, me ajuda. Júlia e Diego? Vem, casal. Vou te dar a roda. Eu vou e coloco. Obrigada. Você vai. Vai, vai de boa. Seja bom, porque eu sou ruim. Ô, Diego, por favor. Deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Vai. Ô, gente. Vamos ganhar. Sem pressão. Acerta! Olha, você já vai de boa. Ô, ô, ô. Caiu aí. Ficou. Não, mas ficou. Ficou em cima daqui. Fica aí. Jogou? Ficou. Ficou. Então vai. Tenta aí. Vai, Júlia. Acertei bem. Nossa. Eu também. Aí. Nós chegamos ali atrás. Nossa, gente tá levantado porque acertou dentro da garra dele. Vai dar, ó. Ó, o pé aí, ó. Aqui chutou lá pra trás. Vai, Júlia. Eu acredito em você. Boa. Vai, Júlia. Vai mais devagar. Matou. Vai, ela aqui. Essa. Essa é a... Tá, equipe 3. Ô, ô. Ah, 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 ah. Bru, bruh, bruh.